Eu fui convidado para ser ministro da Fazenda do Brasil. Eu ontem quase que morri de rir quando eu vejo uma matéria do valor econômico dizendo o seguinte, escolha de mercadante sinaliza escolha política e não técnica para o BNDES. Porra, mercadante, economista, professor de economia, a Unicamp, da PUC de São Paulo, uma referência no debate econômico no Brasil, uma escolha política. Quando a gente vê aquelas cenas lá de Brasília, terrorismo, tal, os policiais, os militares, porque a gente sabe quem está tocando o terror. Em Brasília são policiais e militares protegidos pelo terrorista morto do Palácio do Planalto, incendiando ônibus. Eles são consequência de um outro terrorismo, o terrorismo do mercado financeiro, que foi feito contra a presidente Dilma Rousseff. O Brasil vai quebrar, o Brasil vai ser rebaixado, o Brasil vai ser isso, as estatais vão quebrar, isso e aquilo. O que eles queriam? Eles queriam intimidar, assustar, para assumir o comando do Estado. Como assumiram o comando do Estado, o que eles fizeram? Eles direcionaram todo o orçamento público brasileiro, ou grande parte dele, para o capital financeiro. Foi isso que aconteceu. Com as privatizações, com o teto de gastos, com essas medidas que foram implementadas. O pobre foi retirado do orçamento. Então, antes do terrorismo de Brasília, que está agora nos seus estertores, que é o terrorismo bolsonarista, houve o terrorismo da Faria Lima. A Faria Lima é barbárie. A Faria Lima talvez seja mais barbárie do que o terror que está sendo tocado pelos militares e policiais bolsonaristas que recebem lanchinho da Michele em Brasília. Isso aqui é uma entrevista, a primeira entrevista do Fernando Haddad, como ministro da Fazenda. Aí ele é questionado por uma repórter que fala assim, olha, mas veja bem, sua equipe não está tão plural quanto a gente gostaria do mercado, etc e tal. Queria pedir um comentário do senhor sobre a reação do mercado ao fato de que os primeiros nomes da equipe econômica foram nomes muito alinhados ao PT e existe uma cobrança onde estaria a pluralidade do governo ao trazer, ao fazer a aliança com o Geraldo Alckmin, trazer o Percio Arida e o André Lara para essa equipe. Essas pessoas virão, essa equipe vai ser plural, de que maneira que ela vai trabalhar? Olha, eu peço até a gentileza de que vocês façam uma avaliação da equipe a hora que ela estiver montada. Eu estou anunciando um secretário executivo que, que eu saiba, nunca participou de uma única reunião do PT na vida dele, acho que nunca teve uma filiação partidária na vida dele e até outro dia era presidente de banco. Então, eu acho, o Bernarapi, se você consultar o mercado, eu não sei quem é o mercado, mas que vocês consultam, mas se vocês consultarem o mercado para quem vocês eventualmente ligam, eu duvido que o Bernarapi tenha alguma restrição técnica sobre a maneira como eu enxergo o mundo. É uma pessoa, uma dedicação incrível, e fez parte de um governo ultra exitoso na área econômica. Então, eu realmente não consigo ver com os dois nomes que eu anunciei, uma preocupação dessa natureza, sinceramente. E nem estou apresentando toda a equipe. Estou apresentando duas pessoas que, na minha opinião, têm muita respeitabilidade da sociedade em geral e do mercado em particular. Agora, eu não posso... Eu fui convidado para ser ministro da Fazenda do Brasil. Então, eu preciso pensar o país. Quando eu falo, eu tenho que resolver o problema sem tirar o pobre do orçamento, eu não sei se essa segunda parte muita gente concorda. Eu concordo. Por isso que eu vim para um governo que tem esse princípio de que o pobre tem que estar no orçamento. Está claríssimo, né? Fantástico. Então, o que acontece? O que é o terrorismo no mercado? Não, não pode. O Brasil vai quebrar, vai ser rebaixado. O que eles querem? Pobres fora do orçamento. Se possível, sem aposentadoria, sem direitos trabalhistas, sem nenhum programa social. Fizeram uma concessão em tempos de pandemia porque era inevitável. Mas agora a gente tem um governo civilizado, como dizem aqui a Wanda Mares, Scopo e o Haddad, sempre educado. Então, contra a barbárie, contra o terrorismo da capital federal, dos militares e policiais bolsonaristas, a civilização do Flávio Dino. Contra o terrorismo da Faria Lima, a civilização do Fernando Haddad. E em defesa da reindustrialização do Brasil, do desenvolvimento, do progresso econômico, social, da inclusão do Brasil, sem complexo de vira-lata, como disse o presidente Lula, o Aloysio Mercadantes, no BNDES, que vai ser o grande interlocutor do que ainda restar de burguesia, do que ainda sobrou de burguesia brasileira, comprometida com o desenvolvimento. Tchau, 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 tchau.